E aí, o que era pra ser uma emocionante homenagem no programa Tamanho Família acabou se tornando um caso de família e virou polêmica no programa do Márcio Garcia Fala galera, Márcio Garcia mostrou-se bem indignado nessa segunda-feira 13 com um comentário feito sobre o seu programa Após o ator Luiz Lombianco e seu marido, o pianista Lúcio se beijarem naquele selinho do programa Tamanho Família Hum, o internauta apareceu para detonar o programa do Márcio Garcia Segundo ele, Márcio, hoje minha filha de 8 anos viu aquela nojeira, dois homens se beijando uma hora da tarde Respeitem minha família Por que uma parte do programa? Ai, ai, a Luana, minha irmã Daquela história que eu contei E a gente não entende as coisas na hora Mas passa o tempo e a gente percebe que Ela sabia o que estava fazendo e também Quem assiste o Tamanho Família sabe que os artistas vão lá Levam suas famílias e por um acaso Luiz Lombianco é casado com Lúcio Que é pianista e participou da homenagem Veja como terminou O Tamanho Família O Tamanho Família Sumiu de casa hoje de manhã O que esse homem está fazendo no centro? Eu estou no centro E estava aqui E essa música eu digo que ele compôs para mim Mentira, já tem essa música há um tempão Obrigado Como vocês puderam ver Foi apenas um selinho Mas para o seguidor do Márcio Garcia Foi uma nojeira E Márcio acabou detonando Segundo ele Me perdoe Só posso lamentar seu comentário Tenho quatro filhos O mais novo tem cinco anos Todos assistiram Os dois mais velhos se emocionaram E nenhum deles sentiu nojo Caso a sua filha tenha percebido Sua aversão Fica um conselho para você Converse com ela E ensine que gays existem Não são contos de fadas Tipo Lobo Mal e Chapeuzinho Vermelho Ele, o seguidor Queria respeito pela família E aí? Existem famílias gays? Famílias gays causam nojeira? Qual o seu comentário? Curte, comenta Vamos debater Plato Social